E eu separei 4 dicas que vai deixar você com cara de bocó, pensando Meu Deus, como é que eu nunca tentei fazer isso? Farmando dinheiro com o pântano da bruxa Se você assiste o canal, você já aprendeu que não precisa fazer uma maionese nula pra dar pro ajudante Basta você pescar aqui E você consegue facilmente, mas essa você já sabe, essa é muito fácil O que você deveria fazer é não entregar maionese pra ele Você tem que colocar um bauzinho e guardar sua maionese Coloca lá, aí você vem e continua pescando Se você não der a maionese e mandar o ajudante embora, você vai ter a chance de pegar outra Ah, curtiu, não é sem vergonha E muita gente chega aqui, inclusive na série eu cheguei aqui E pobre, eu não tenho grana pra fazer as construções mágicas Que é o grande objetivo dessa missão da bruxa Então pra que mandar o ajudante embora, dar a maionese pra ele, sendo que eu posso guardar Voltar aqui e continuar pescando Farm de dinheiro com maionese nula Graças ao tonto do ajudante Essa você não sabia, né? Eu tenho certeza que não, então arrebenta esse botãozinho de like Se você é novo, considera se inscrever Tem muita coisa legal pra aprender E aqui é o lugar certo E ó, não é por nada não Mas eu separei o melhor pro final Desde que você era criancinha, tinha esse tamanhinho aqui Do tamanhinho do Shane Você aprendeu que você consegue ter duas colheitas de morango se você plantar eles no dia 13 O mesmo dia do festival Não é isso que você aprendeu? Então esquece isso, eu tenho algo melhor Você consegue ter três colheitas de morango Três? 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 Se você seguir isso daqui No primeiro dia de jogo, coloque uma xerívia Uma batata Uma couve-flor E uma vagem extras Porque isso vai te fazer lucrar muito No primeiro dia de jogo Você vai comprar no armazém do gado Vai plantar Porque no dia 13 vai dar o tempo certinho De crescer até a couve-flor Que é a mais demorada Doze dias Então no dia 13 você vai colher tudo isso daqui Vai pro festival do ovo Vai ganhar a caçar os ovos Vai comprar as suas sementes de morango E quando o festival acabar Você vai fazer o seguinte Sebo nas canelas Você vai plantar todos os seus morangos E vai correr no centro comunitário Se você fizer o primeiro conjunto da copa Que pede justamente as plantações de primavera Couve-flor Vagem Batata E xerívia Pacote concluído Qual é a recompensa? Você vai ganhar 20 solos foliar Isso daqui acelera em 10% O tempo de crescimento da plantação Se você voltar a misturar o solo foliar Ainda no mesmo dia São 20 solos Significa que pelo menos 20 plantações de morango Você vai colher 3 vezes ao invés de 2 Não sabia Só regar a plantação e partir pro abraço Até o dia 28 você vai ter a terceira colheita Coisa que não acontecia antes Dinheiro extra no seu bolso Essa aqui vai te fazer economizar 100 mil ouros Como? Eis que você vai fazer o conjunto do cinema E o que que pede? Vinho qualidade prata Fruta antiga Salmão nulo E convenhamos Fazer um vinho qualidade prata Pra economizar o fragmento Pode ser ainda pior Porque é o seguinte Pra você ter um vinho qualidade prata Você tem que envelhecer ele E a melhoria da casa Custa 100 mil Eu por exemplo Na série não tenho 100 mil Sobrando pra fazer isso É mais fácil Você ir pra ilha gengibre Do que conseguir o 100 mil Sim É muito mais fácil Chegar até aqui E você só precisa ter a sorte De encontrar o Gus Na lojinha ele vende um vinho de manga Qualidade dourada Pô Edu Mas o vinho do cinema É qualidade prata Que que tem a ver? Faz o seguinte Compre o vinho de 5 mil Vinho E traz aqui pro cinema Você tá aprendendo hoje Que o vinho superior É também aceito no centro Olha só Olha só Ele foi transformado No qualidade prata Se for acima Tá dentro Só não pode ser um vinho comum Isso aqui vai mudar Sua visão de jogo A partir de hoje Se você tá jogando comigo na série Pode fazer isso daqui Que é sucesso Envelheça queijos Ao invés de vinhos Quê? Como assim Edu? A vida inteira se falou Pra eu envelhecer vinho Que história é essa de queijo? Deve estar bêbado Respira fundo E pega a visão Quanto tempo demora Pra você lucrar com vinho? Uma carambola demora 13 dias pra crescer 7 dias pra poder processar a fruta O barril tem ingredientes chatos E depois na hora de envelhecer Demora 56 dias Mano 56 dias São 2 meses de jogo O produto final Pelo menos vale dinheiro 6.300 ouros com artesão Mas agora a gente vai falar do queijo de cabra Uma cabrinha com amizade Pode te dar leite grande de cabra A cada 2 dias de jogo E agora se liga que você já vai aprender A primeira coisa Quando você coloca um leite grande de cabra Numa prensa de queijo Ele sempre vai virar um queijo de cabra Qualidade dourada Quer ver só? Ficou pronto Peguei Qualidade dourada E o melhor de tudo O queijo fica pronto em 3 horinhas Ao invés dos 7 dias do vinho E agora pensa comigo Se ele tá na qualidade dourada Pra chegar na irídio Falta 1 nível O vinho precisa passar por 3 níveis Prata Dourado E depois o irídio Pensando nessa vantagem Coloca o queijo dourado Pra envelhecer Olha só o barril Já começa na dourada E pasmem Ao invés dos 56 dias No total do vinho Pra esse queijo Chegar na irídio São 7 dias É sério? Se hoje é dia 10 No dia 17 Você já tem o queijinho Qualidade irídio Tá percebendo a diferença? E o seu queijo Vai valer 1.120 ouros 1 queijinho Agora vamos às contas O vinho vale 6.300 com artesão O queijo vale 1.120 Você bebeu o cara De novo? É só você usar A cabecinha que Ioba te deu O processo todo do vídeo Levou 76 dias no total Desde você plantar a carambola Até pegar o vinho envelhecido E o queijo de cabra Tudo demorou 9 dias Desde que você pegou O leite da cabrinha Até o envelhecimento final Significa que no tempo Que você faz 1 vinho de carambola envelhecido Você poderia fazer 8 queijos envelhecidos Agora faz as contas 76 dias com o vinho 6.300 fora O custo da semente da carambola 76 dias com o queijo 8.960 Suponhamos que você tem Uma adega padrão Quando você constrói ela 33 barris Com o vinho você lucraria 194.700 ouros E com o queijo 295.680 ouros Olha só a diferença São 100.000 ouros a mais Cara Obviamente você tem O custo da cabra Porém Esse custo se paga muito rápido Então compensa você Começar a criar Essas cabritinhas aqui Mas Edu então Eu vou parar de fazer vinho Esquece a fruta antiga Carambola Você vai fazer isso? Continua fazendo vinho também Geleia também Vá ganhar dinheiro Vai surpreender Aquele véio Que você chama de vô Mas se você trabalha Só com vinho Se você tem uma adega assim Considere então Deixar ela desse jeito E eu sei que você vai sair daqui Hoje aprendendo coisa nova Se aprendeu algo Deixa um comentário aqui Fortalece esse vídeo Se inscreve E eu te vejo Num desses outros dois vídeos aqui É só clicar E a gente continua por lá Valeu galera Até a próxima Um abraço pra você